Fala, fala pessoal, meu nome é André, mais conhecido como Jovem Rico, e somente nesse mês eu já fiz mais de 120 mil reais, só seguindo o que esse cara ensina nos vídeos dele. 120 mil reais trabalhando da minha casa, trabalhando quando e onde eu quiser, usando apenas a internet, sem ter que passar das 8h às 6h em um trabalho que eu odeio. Se você também quer ganhar dinheiro pela internet sem investir um centavo e também sem aparecer, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e assiste a aula gratuita que eu preparei pra você. Mas aproveita, porque essa aula só vai ficar no ar por alguns dias. Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o André, dono aqui do canal Jovem Rico Oficial, e nesse vídeo, pessoal, eu tenho uma bomba pra te mostrar, cara, uma novidade muito incrível de um site que ele tá pagando 300 dólares por hora, tá, pessoal? Exatamente, tá? Mas se atente a uma coisa, eu vou explicar pra vocês como que funciona, beleza? Eu vou te dar aqui todo o passo a passo, como que você cria a conta no site, como que você saca o seu dinheiro, tá? Esse daqui não é aqueles aplicativos de joguinhos que você baixa no seu celular e tem que trabalhar ali que nem louco pra conquistar alguma coisa, né? Pra conseguir, quiçá, o saque mínimo, né? De 1 dólar, 5 dólares ou até 10 dólares, tá? Não, esse daqui é um site autônomo, tá? Que você, se você, por exemplo, se você tá desempregado, essa daqui é uma excelente oportunidade pra você, que esse site você consegue realmente trabalhar sério nele, tá, pessoal? Então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder o passo a passo, não se perder no meio do vídeo aí, beleza? E também fica comigo até o final que eu tenho um bônus que eu vou te dar aqui no meio do vídeo pra você, beleza, pessoal? Eu já vou entrar aqui no site, mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa aí o sininho de notificações. Aqui nesse canal sai dois vídeos por dia, 11h30 da manhã e 7h15 da noite, você não pode perder, tá, pessoal? Esse daqui é o segundo canal, o Jovem Rico Oficial. Tô tentando trazer novos estilos de conteúdos aqui pra vocês, realmente sites e métodos que vão te gerar uma grana, aí uma renda passiva no final do mês. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações, hein, pra realmente você conseguir receber vídeos novos todos os dias aí no seu celular, tá? Vídeos novos todos os dias de sites e aplicativos pra você fazer uma grana. Vamos lá então, pessoal, eu vou abrir aqui pra vocês, ó, o site do vídeo de hoje, beleza? Primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no site chamado g2.com, g2.com, o URL do site. Caso você não encontre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Mas é só digitar aí no google g2.com, você vai entrar nesse site aqui todo laranjinha, tá? Eu, os aplicativos e sites que eu mostro aqui no canal, eu tô sempre deixando na descrição do vídeo, se não nos comentários. Porque eu não posso, né, deixar na descrição e dependendo do link, eu não posso deixar nos comentários. O YouTube não permite, tá, pessoal? Então, sempre que eu falar o URL, os sites, né, eu falo os nomes, mostra o URL bem grande aqui no vídeo, então só ir no seu google, tá? Essa estratégia funciona pra computador e também pra celular, não importa que celular que você tem, se você não tem computador, dá pra fazer no celular também, tranquilo, tá? Então, você vai entrar nesse site e o que esse site faz? Ele basicamente vai te pagar pra escrever reviews, tá? Então, por exemplo, tá vendo aqui que tem vários produtos, tem uma estrelinha e tudo mais? Quando você digita um produto no google, ele tem a avaliação dos consumidores, por exemplo. E só que isso daqui, nós não estamos falando de produto físico, por exemplo, essa garrafa aqui, não. Então, nós estamos falando de produtos digitais, por exemplo, a pessoa, ela baixa um aplicativo, né, por exemplo, o Photoshop, né, uma pessoa baixa o Photoshop. Quando você digitar Photoshop no google, né, vai aparecer várias avaliações, em inglês se chama review, né, review. E esse site, ele vai pagar pra você escrever avaliações desses aplicativos, né, desses programas aí pra computador e celular. Porque o que que acontece? Quanto mais avaliações positivas o aplicativo tem, mais dinheiro ele ganha, tá? Mais downloads ele tem e, consequentemente, mais dinheiro ele ganha. Então, por isso que eles criaram esse método aqui pra remunerar você, tá? Então, o que que vai acontecer? Você vai entrar no g2u.com, vai vir aqui embaixo e vai clicar aqui em o write a review, ó. Vai carregar essa página pra você. Como vocês podem ver, é muito simples de realizar o método, tá? Você seleciona o nicho que você quer trabalhar, depois você seleciona o produto que você quer trabalhar e aí você sincroniza a sua conta do LinkedIn e depois termina e ganha dinheiro, tá, pessoal? Vale ressaltar que quando você termina isso daqui, né, uma avaliação, por exemplo, você tem que esperar pra ser pago, tá? O dinheiro já não vai cair na hora na sua conta, beleza? Por quê? Porque eles têm que avaliar, eles têm que ver se realmente tá pagando, se a sua avaliação foi verdadeira, enfim, tá, pessoal? Só aguardar. Se vocês têm alguma dúvida ou algo do tipo, vocês podem entrar em contato com o suporte do site, tá? Porque tem coisas que eu não consigo responder vocês porque eu não trabalho no site, eu não sou pago pelo site, tá? Então, tenha alguma dúvida ou algo do tipo, entre em contato com o site. Mas, enfim, você vai entrar aqui, beleza? No write a review. E aí você vai vir aqui, depois que você viu como é que funciona, você vai voltar e vai vir aqui em cima em Join or Sign In, tá vendo? Vai clicar aqui e aqui você vai criar uma conta. Eu tentei criar a conta pelo Google e pelo Facebook e pelo Business Email, não funcionou, tá? O que que acontece? Você até consegue criar a conta pelo Facebook, pelo Google e pelo Business Email, mas aí quando você vai escrever um review, é de suma importância, né, é obrigatório aqui no aplicativo que o seu e-mail seja comercial. Então, se você for criar com o Google, tem que ser o Google comercial, o Gmail, enfim, tá? Então, o que eu recomendo é você criar o LinkedIn, você cria uma conta pelo LinkedIn. Ah, jovem, eu não tenho o LinkedIn, o que que é isso? Só criar uma conta, tá? É bem rápido, você clica aqui no LinkedIn, ó, clica aqui pra vocês verem, ó. Clica aqui e ele já vai pedir pra mim, né, eu já tenho uma conta no LinkedIn, mas aí vai vir pra essa página, caso você não tenha uma conta no LinkedIn, você clica aqui, ó, tá vendo? Novo no LinkedIn, clica em cadastre-se, vai vir pra essa página e você vai começar a criar uma conta no LinkedIn, tá, pessoal? Como eu já tenho, eu vou colocar aqui pra vocês, tá tudo censurado meus dados, mas enfim, tá? Vai clicar em entrar, beleza? Ele vai começar a carregar e pronto, já entrei. Tá vendo que apareceu minha fotinha aqui, tudo bonitinho? Beleza, show de bola. Agora que você entrou, você vai descer ela de novo, vai vir aqui em White & Review. E se você tá assistindo o vídeo até aqui e tá curtindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, caso você ainda não é inscrito. E também depois dá uma olhada aí, entra na aula gratuita ensinando como ganhar 100 mil reais por mês, tá? É gratuito, só clicar no primeiro link da descrição. Aqui, eu vou recomendar vocês a colocarem esse nicho aqui, ó, Information Technology, tá? Esse daqui. Tem outros aqui, mas eu vou recomendar esse daqui porque tem uns programas aí que você já conhece e até mais fácil, tá? Então eu vou clicar aqui, beleza? Você vai clicar no caso e vai aparecer vários programas de computador, tá vendo? Trello, Zoom, Skype, Google Meet, né? Dropbox, enfim. Aí você vai selecionar o que você quiser, tá? Ó, tem Windows, você fazer review do Windows, do próprio Android, você que usa Android, tá? Enfim, eu tenho absoluta certeza que a maioria desses programas aqui você conhece ou tem, ou já usou, tá? Mas você não precisa necessariamente ter usado algum deles pra escrever o review, já vou te mostrar o porquê. Eu vou selecionar aqui o Dropbox porque eu já uso, já tenho um conhecimento sobre ele. E se você quiser, eu recomendo você colocar o Dropbox também. Mas olha só, eu vou selecionar o Dropbox pra você ver. E aqui vai aparecer outros produtos, eu posso selecionar mais de um, ó. Quero fazer review do Skype também, quero fazer review do Windows 10, tá? Enfim, você pode fazer review de quantos produtos você quiser, tá? Mas eu vou fazer um por vez. Vou fazer do Dropbox primeiro, vou clicar em Continuar. Aí você vai escolher o produto, né, de sua escolha. E aí aqui, pessoal, você vai clicar em Review, ó, tá vendo? Ele vai te enviar pra uma página e pronto. Aí aqui vai começar o review. Eu vou clicar com o botão direito e clicar em Traduzir para o Português pra ficar um pouquinho mais fácil pra gente, tá? Então tem aqui, ó, qual a probabilidade de você recomendar o Dropbox pra um amigo ou colega? Coloca no 10, tá? Bem provável e tudo mais. Título pra sua revisão, o que que é isso? Você pode clicar aqui em Mostrar Dicas, ó, e aí ele vai te mostrar, tá? Só que qual que é a pegada, pessoal? Se você vir aqui, tem vários reviews na internet. Você pode pesquisar Dropbox Review, Dropbox Avaliação, Dropbox, enfim, tá? E olha só, no próprio site da G2U tem, ó, eu encontrei aqui, vou mostrar pra vocês. Aí você pode entrar no G2U e procurar o review desse programa aqui, do Dropbox. E aqui ele tá falando, ó, qual que é o título. Por exemplo, essa pessoa escreveu aqui, ó, eu não posso viver sem ele, tá? Esse é o título, tá? Ó, esse é o título pra revisão. Aí aqui embaixo, prós e contas, né? E contras, o que que ela mais gostou. Aí ela colocou aqui o que que ela mais gostou do Dropbox e o que que ela não gostou do Dropbox. Pode clicar aqui em Show More, ó. E aí aqui, você pode ter uma noção básica do que que as pessoas estão comentando. Jovem, eu não falo inglês. Mais uma vez, clica com o botão direito, ó. Clica em Traduzir para o Português e vai traduzir, tá? E aí você pode pegar um trecho de um, um trecho de outro. Por exemplo, ah, caso você não conheça o programa, né? Pegue um trecho desse daqui, depois um trecho desse, monta o seu texto e coloca na avaliação. Muito importante, sua avaliação tem que ser verídica. Se você só copiar e colocar aqui, não vai funcionar, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só pra você ter uma ideia, tá? Isso daqui eu tô fazendo, né, de, na pressa aqui pra você ver, ó. Não consigo viver sem, tá? Ah, muito importante, isso daqui tem que ser em inglês, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, vou até tirar a avaliação, a tradução pra te mostrar. Ó, coloquei qualquer coisa aqui no título, clicar aqui em próximo. O que que você mais gosta? Isso daqui, ó, por exemplo, essa mulher colocou o que que ela mais gostou, tá? Você pode se inspirar, você pode só copiar um trecho e colar, tá? É muito importante, não tô ensinando você a plagiar, você a copiar e colar, tá? Só pega algumas partes, só pra você ter uma ideia. Eu tô copiando e colando aqui, pessoal, porque pra mim é mais rápido, tá? Mais rápido aqui, esse vídeo não vai ficar muito longo. Mas só pra você ter uma ideia, beleza? Ó, o que você mais gosta, clica em próximo. Quais os problemas que eles têm te resolvido, tá? Ó, clica em próximo. Em qual organização você é autônomo, beleza? URL, né, você pode colocar o seu site. No meu caso, eu tenho um site aqui, ó. Opa, ponto com, né? Qual o tamanho da sua organização? Somente eu, né? Aí você vai responder todos esses questionários aqui. Leva alguns minutinhos ali pra você. E depois você vai clicar aqui em próximo, pessoal. E aí, você vai esperar, tá? Não é na hora que vai cair. Você vai, literalmente, esperar. Como que você saca o dinheiro? Vou mostrar pra você, tá? Você vai voltar, eu vou voltar na página inicial pra te mostrar como que você saca o dinheiro. Você vai voltar na página inicial. Vai clicar aqui em cima no seu perfil, ó, tá vendo? E vai vir aqui, ó, Profile Details, tá vendo? Vai clicar nesse primeiro. Ele vai carregar pra você. E aí você vai vir aqui, ó, em My Rewards, ó. My Rewards. E aí já vai aparecer pra você, tá? No meu caso, não apareceu porque eu não submeti ali, né? Não terminei aqui e tudo mais. Senão esse vídeo vai ficar bem longo. Mas é só você esperar alguns dias, tá? Caso, dependendo, né, da onde você tá vendo esse vídeo, né? Não sei a data que você está vendo esse vídeo. Pode ser que não esteja mais funcionando ou algo do tipo, tá, pessoal? Então, por isso que eu recomendo você a se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades de novos aplicativos e sites pra ganhar dinheiro. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo ou entrar em contato com o suporte do site deles. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.